Deixa eu te apresentar, Kate. Kate, o que é essencial para a nossa beleza? É essencial cosméticos, Rosana. É que tem tudo para a nossa beleza. Tem tudo, né? Aliás, a essencial estava meio sumidinha, né, Cecília, do programa Mulher Total. Hoje de volta, quando eu cheguei para gravar aqui, Kate, eu não reconheci como cresceu a loja. Cresceu, mudou bastante, né, Rua? Nossa, mais e mais produtos. Aqui linha para os cabelos. Ah, e aqui tem óleo de argã. Tem óleo puro de argã. Esse marroquino puro, perfeito. Ele é muito bom, é um regenerador capilar, né? Nossa, depois tem hidratantes, shampoo, tem tudo que a gente precisa para o dia a dia, para a mulher ficar mais bonita. Para ficar bonita, cheirosa. Porque toda mulher é linda, né? Aí, a gente dá uma caprichadinha a mais com o produto. Para ficar mais bonita. Claro, olha, uma linha da Revlon aqui. Sabe o que tem aqui na essencial agora? Perfumes importados. Você tem o favorito, Kate? Tenho também. E o bom é que a gente tem todos os provadores. Você prefere qual? Eu gosto bastante do Fantasy, da Britney Spears. Ah, e eu sou apaixonada por esse também, viu? E eu gosto do Lolita, que é uma delícia. Ó, tem Bulgari também. Victoria's Secret, sucesso absoluto, né? Um grande sucesso. Com promoções na loja também. Vale a pena conferir. Aí tem tudo. Tem Boticário aqui agora? Tem Boticário, é pronta entrega. Natura também, é pronta entrega. Natura, pronta entrega. Avon, pronta entrega. Aliás, eu peguei a Cecília na curva aqui hoje. Falei, Cecília, o negócio é o seguinte. Programa Mulher Total de Volta, Essencial no programa. Você vai dar um presente para as minhas amigas. Com certeza. Aí ela falou, tudo bem, Rosana, eu topo. As 30 primeiras pessoas que chegarem aqui na Essencial. Ô, menina, preste bem atenção. As 30 primeiras pessoas que comprarem aqui na Essencial e disserem, eu vi a Kate, a Rosana lá no programa, vão ganhar este batom maravilhoso. E olha como ele é prático. Como é que faz, Kate? É só levantar. Empurra, empurra, aí empurra mais um pouquinho e o batom sai. Ó. Bem prático, né? Só que é o seguinte, tem um número limitado deles aqui, né? Isso. Então, as 30 primeiras pessoas. As 30 primeiras clientes que falarem que viram no programa, vão estar ganhando este batom. Comprou? Fez a compra? Ó, vi lá no programa Mulher Total via Rosana via Kate, ganhou o batom da Avon. Isso. Ai, que delícia! Essencial Cosméticos aqui em Piracicaba, na rua Boa Morte, quase esquina, com a 15 de novembro. O telefone Kate... 3371-7957. E o que é essencial para a nossa beleza? Essencial Cosméticos. Aqui tem tudo. Agora mais do que nunca. Música